Ó, aqui é paulistano, né? Aí tá no parque, né? Do trote, com terra, né? Árvore, né? Coisa que a gente só vê de pedra, né? Aí, ó, gostoso de fazer isso aqui, ó, tira o pênis, tira a meia, ó, e pisa um pouquinho na terra, ó, ó, terra e pedra. Se não der uma alergia no paulistano e ele não morrer, tá no lucro, porque a pare de pegar alguma coisa no pé, né? A gente tá acostumado a usar tênis e meia, né? Ai, São Paulo maldito, mas eu amo a cidade. Tchau! Tchau! Os dois são duros, não é que é duro, é pesado, que gostoso. Barulhinho de grilo. Aqui tem os pães da floresta. Ó, aqui, ó, ó, aqui pode abaixar um pouquinho, não tem ninguém. É só quando tem gente, tira. É. Ó, que gostoso. Ó, cheirinho de mato. Aí o papai começa a choverar e fica mole. Ah, sim, claro. Ah, acho que não foi normal. Ah, tô em forma, hein? Concei normal. Não tem ninguém. Aqui, ó, os pães que eu gostei. Queira de mato. Nossa, que cheiro podre. Esse que é o volante e o outro, não é? Eu já quero os dois que era o volante. Não, não é? Não, não é? Ali é a pista de onde os cavalos corriam, que legal. Agora é só que a pista. Tem os parquinhos. Ó lá, ó lá. Ó ele, ó. Faraó. Tá, tchau. Tchau. Ele é tipo um faraó e o escravo, né? Tá vendo como é? São dois bancos, ó. Tem o telhadinho, dois... Coisa pra pedalar. É, tem um, dois, três, quatro. E ele, o faraó, né? Ó lá. Só faltou um ventiladorzinho nele, ó lá. Ó lá, tem o pirigete boliviano também. Olha, os cavalos corriam aqui no trote. Ali ficava as torcidas, tá vendo lá, bebê? Ó lá, onde as pessoas sentaram. Isso, ó. Acho que, ó. Tipo uma arquibancada, né? A gente via por trás da bebida dela pra... Aham. Aham. É, é o leitinho aqui da bebida dele. Aham. Bebê. Agora, porque ele dá lá sozinho com tudo isso aqui, ó. Não é fácil não, viu? Sofri um pouquinho. Vai, rapaz? Aham. Sofri um pouquinho, viu, bebê? Como é isso? O drone. O drone. O duro é que as pessoas vêm em cima. E você... Você que tem que desviar das pessoas. A pessoa desvia pra cima de você. É diferente. Não é que você vai pra cima. Aham. Olha, bebê. Não é fácil não, viu? Dá tchau. Tchau. Dá o like e se inscreve no canal. Tchau. Tá aqui eu e meu filhote. Alugamos uma bicicleta família. E vambora. Nossa, o peda lá em tudo. O que foi? Ó. Faltou um pouquinho pra crescer o meu pé. Pra poder andar ali. Ah. Não precisa não. Não precisa não. Aproveita a voltinha. Oi. Oi. Tchau, Antão. Tchau. Tchau, Antão. 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 Vá, bebê, dá a volta. Abril de 2021, dia 23 de abril de 2021, ou dia 24, eu não sei direito, lá vai Bernadola, desse jeito ele vai casar com uma boliviana. Lavi e Bernadola. Ó, Bernadola se empolgou, foi embora lá. Lavi e Bernadola. Lavi e Bernadola. Ó, bebê, antigamente aqui era corrida de cavalo aqui em volta. É? É, por isso que chama trote. Parque do trote. Bernadola, no parque do trote, andando de bicicleta. Com a sua biciclose. Apesar que acho que aqui não é Brasil não. Eu acho que eu devo tentar no carro tipo de volta para o futuro e saindo na Bolívia. Vai, bebê. Mas o que é? Uh, não sei. Ah! Umu e o de... Ah! Olha... Olha aqui. Olha aqui. Pânico na floresta Quem assistiu entende o que eu tô falando Olha aqui bebê Pra tirar a foto sua Aí